A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na manhã desta segunda-feira, o repórter da Rádio Acústica FM, Valério Veig, foi agredido pelo dono de cavalos que estavam em meio à pista da BR-116 no trevo de acesso a Camacuã. Segundo a reportagem da Rádio Acústica, Valério foi averiguar a informação repassada por um ouvinte. Quando ele chegou ao local, o dono dos cavalos foi até o carro da emissora e dirigiu-se até um repórter, agarrando ele pelo pescoço e exigindo que lhe entregasse o telefone celular, impedindo o repórter de fazer fotos. O homem ainda afirmou que tem mais de 10 cavalos e os mantém no local para pastagem. Segundo moradores da região, a ação do homem é comum e ainda coloca em risco a vida de motoristas que trafegam pela rodovia. A emissora entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal, que se comprometeu em ir até o local averiguar a informação. Em apoio ao colega de profissão, a Lagoa TV repudia a atitude de qualquer tipo de agressão a veículos de comunicação que estão apenas cumprindo o seu dever de informar.